Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos e hoje eu tô aqui pra dar pra você cinco motivos pra você ler a trilogia da Terra Partida da NKGM-5. Esse vídeo inicialmente fez parte do Caminho Bookiverso e agora chega aqui pra todos vocês. Caso você não tenha participado da nossa leitura coletiva, eu ainda tenho que convencer você a ler essa história que é tão legal. E já deixa o seu joinha aqui pra me ajudar na divulgação. Então, se você for novo aqui no canal, já se inscreve por aqui e vamos começar. O primeiro é que esse é um grande quebra-cabeça pro leitor montar. Essa é uma história, gente, que ela tem muitas peças e aos poucos a gente vai recebendo essas informações, vai coletando esses detalhes, essas pequenas migalhas, essas peças que estão sendo jogadas pra gente dentro da história. E a gente vai montando esse quebra-cabeça, essa história, esse mapa de informações. Eu acho muito intrigante e muito interessante como a NKGM-5 faz isso. Principalmente porque, assim, esse primeiro livro, a Terra Partida, ele é um livro que ele usa um formato diferente pra nos contar a história. E a autora consegue deixar a gente intrigado o tempo inteiro e chegar no final e ainda fazer assim com a nossa cabeça, com uma peça que ela simplesmente solta, uma informação que ela simplesmente coloca. E é muito legal porque em cada livro a gente descobre coisas novas. E quanto mais você sabe, parece que menos você tá sabendo de verdade sobre a história porque ela parece cada vez mais imprevisível e cheia de informações e detalhes. Eu acho isso sempre muito especial e eu acho que é uma das coisas que diferencia a Terra Partida de outras séries de fantasia e ficção científica que a gente tem aí. O segundo motivo tem a ver com isso, porque esse mistério, essa coisa intrigante, ela só é possível por causa da escrita da NKGM-5, que é sim muito intrigante, é sim muito instigante e é muito única. Eu já tive a oportunidade de ler outros livros da autora e é sempre uma aventura muito interessante, cheia de mistérios adentrar as histórias dela. E eu acho que dentro da Terra Partida ela faz isso com uma maestria ainda maior. A parte da capacidade de você montar esse grande mistério dentro da história é a habilidade dela enquanto escritora. E o fato dela ser tão única com as histórias dela é um ponto bastante positivo porque a gente vem às vezes de um conjunto de histórias de fantasia e ficção científica que são muito semelhantes, que se parecem muito entre si. Então é muito interessante quando a gente encontra não só uma história que é única, mas uma autora que constrói isso de uma forma também com bastante diferencial. O terceiro motivo é um motivo que sempre me deixa muito intrigada, que é quando a gente não sabe dizer de verdade de que gênero é o livro que a gente está lendo. E isso acontece um pouco aqui. Tem vários momentos em que rola shifts dentro da história, mudanças dentro da história em que você fica pensando, nossa, mas isso é uma fantasia? Isso é uma ficção científica? Eu estou no meio de um mistério? Sabe? Mas é todo esse drama que está acontecendo dentro da história, sabe? Então é muito interessante acompanhar o desenvolvimento das coisas aqui e dessa coisa doida que fica na nossa cabeça da gente não conseguir necessariamente posicionar o livro e ir descobrindo esses pedaços e a descoberta desses pedaços da forma única como isso vai acontecendo vai deixando a gente ainda mais atordoado com isso. E eu acho sempre muito legal quando o livro não se encaixa 100% numa caixinha e a gente pode distribuir ele em outros gêneros e ele se intercala dessa forma de uma forma bastante inteligente. O quarto motivo que eu vou dar para vocês é a estranheza da visão em segunda pessoa. Quando o livro conversa com você, a gente tem todo um ponto de vista aqui que fala com você. Ela causa essa sensação real de ser estranho para o leitor quando ele entra mas aos poucos vai servindo como uma forma de instigar a gente dentro da trama porque é um ponto de vista muito interessante que nos traz muita informação que está nos mostrando coisas diferentes. E tem um porquê também. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez foi uma coisa que me marcou muito que me deixou muito tipo mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E eu acho que para o leitor que não teve essa experiência ainda de uma segunda pessoa tem aquele choque e aquele confronto de você pegar essa leitura e perceber que ela vai sim te proporcionar essa situação de estranheza. E o quinto motivo é muito relacionado com o plot da história. A gente tem um mundo aqui que se quebra de tempos em tempos por causa de abalos sísmicos que é uma coisa que a gente tem no nosso mundo real. A gente teve aí as placas tectônicas, a gente já teve a pangeia e aí as coisas se separaram. Então é uma história que parte de uma essência do mundo real, do nosso mundo. E a gente tem esses orogênios que são pessoas que são capazes de controlar essa energia da Terra, essa força da Terra e controlar esses abalos, seja para causar eles ou seja para atenuar eles. E esses orogênios que são capazes de prevenir essa Terra de sofrer esses abalos eles não são vistos aqui com bons olhos não. Eles são na verdade oprimidos dentro dessa história e são maltratados por essa sociedade. Então é uma história em que quem tem o poder de consertar ou ajudar esse mundo não é visto como um herói, é visto como uma paria dentro da trama e sofre muitas consequências por isso. E eu acho essa visão distorcida dessa coisa de você ter o poder e esse poder ser um benefício para você quando na verdade o resto do mundo está olhando para isso como algo ruim especialmente porque você enquanto orogênio você não só é capaz de prevenir mas você também é capaz de causar aquilo que essas pessoas mais temem que gera toda essa opressão e gera toda essa situação. Então num primeiro olhar na história. Então eu acho que é um plot muito interessante que também se distancia um pouco do comum do herói que a gente está acostumado e eu acho que faz toda a diferença dentro dessa história junto com todas as outras peças que eu já mostrei para você. Essa combinação de coisas que destoam e que ao mesmo tempo quando elas estão posicionadas no mesmo lugar dentro dessa mesma história elas funcionam tão bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha convencido vocês se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui deixe seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!